Outra coisa que é facilmente perceptível, tudo que os sentidos condicionados tocam, imediatamente o imaginal reage com uma projeção. Tudo que os olhos veem, tudo que sente, a boca, ele já lança uma projeção. O que me faz crer que nós nunca estamos vendo de fato, nunca estamos sentindo de fato. É só um looping no conceito adquirido. Hoje é notório que cada um está tentando achar o que é o sentido da vida em alguma atividade. Então cada um está dentro de uma ilusão que foi produzida pelo sistema. Por exemplo, o cara está perdido, aí ele olha a igreja, ele imagina que se ele se dedicar à vida de padre, ali ele vai ter o sentido. E entra e não acha isso nunca também. Aí o cara está perdido e acha que se candidatar a vereador, a prefeito, a governador, a presidente, ele vai encontrar o sentido da vida dele. Aí o cara está perdido, ele acha que se ele abandonar a família e mudar para o Canadá, ele vai achar o sentido da vida dele. Aí o cara está perdido, acha que se ele abandonar tudo, subir num monte, fica sentado na frente de uma árvore qualquer, ele vai achar o sentido da vida dele. Então o looping parece começar assim. Quando o indivíduo se percebe dentro de uma rotina entediante, extremamente insatisfatória, entra ali o imaginal com como posso mudar a minha vida. Como que eu posso quebrar esse looping de insatisfação e de percepção de total desconexão. O indivíduo percebe, ele consegue superar a negação, que é uma das características da mente adquirida, para não ver a irreal realidade em que ela está inserida. Então ele vê a total desconexão com as atividades e relacionamentos e quer saber como conseguir isso. Ele olha para o parental e percebe que não há um profundo e significativo sentir, e aí o looping entra novamente querendo instalar um modo de sentir, isso que ele percebe que não sente. Ele olha para o serviço e percebe que não sente nada de significativo com aquele serviço, e aí entra o looping querendo sentir algo diferente com aquele serviço. Ou imaginando qual é o serviço que realmente ele poderia sentir isso, que ele sente que teria que sentir. E é inevitável, quando o indivíduo chega nessa profundidade de percepção do que rola em seu imaginal, em seu sensorial, quando ele tem essa percepção da desconexão e ele quebra o vício compartilhado da simulação, da negação, é inevitável instalar um outro looping, que é o looping em que a mente vem e diz, mas será que o viver é só isso? Não pode ser só isso. Então aí a mente começa a imaginar o que poderia ser o viver fora disso. Então você chega na percepção que realmente o imaginal é como um macaco pulando de galho em galho na selva dos condicionamentos. Então você percebe que tudo isso que o imaginal vai imaginando, como a ação que poderia produzir o real sentido da existência, o conhecimento do viver pleno, da felicidade, da liberdade, está tudo dentro daquilo que já foi estruturado. Então é uma forma de imitação, não é uma criação real. Então isso acaba dando a ilusão de preenchimento, mas não produz esse preenchimento. Aqui há uma percepção, há um sentir da necessidade do não manifesto. E aí 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 E aí